Música Ele estourar a bomba com o salto e voltar com o salto Mas olha o Skit, a gente vai ter que dar o benefício da dúvida aqui pro time da Wall Porque eles fizeram essas duas escolhas muito rápido, muito confiantes Acredito que prevendo que o time da Clutch ia trazer essa Tristana Então a gente vai ter que ver o que eles estão planejando Porque acho que pode ter alguma coisinha a mais aí, não acho que... Ele tranquilamente Por enquanto o Lyra trata a selva adversária como a sua própria e quer esse gank no meio E faz a entrada de novo, flash pro flash, acertam da Sonic agora, a sequência é boa A eliminação vem chegando! First Blood da Clutch, impressão é o nome da equipe Atrás desse farm em cima do boss, mas mesmo assim, todo mundo tá conseguindo agir nesse uníssono, sabe? Todo mundo tá junto o tempo inteiro, seguindo as caos, fazendo com que essa cobertura do Lyra, com que essa entrada dele seja eficiente Eu cheguei me fazendo, acho que, se redimindo bastante da última experiência que eles tiveram com o seu adversário E agora a Lyra Faz a entrada, tem nível 6 já, o No-Mens também por ali, mesmo assim vai pra cima, tem o destino utilizado O Lyra recebe bastante zona, pode ser alvejado e neutralizado agora Mesmo assim ele gasta o flash, ele ainda tá vivo Vem descendo também o boss, vai ficar por isso é o que parece A Nanacique vai tentar aquela perseguição O Damonte tem a carta dourada, conseguiu paralisação Não tem raizamento, agora sim, pressão pra cima dele Ele não tem ainda o flash, pode ser abatido E é o que acontece Três vezes Então com isso até chegou o momento que o boss passou O Rune um pouquinho naquele farm Entrado agora pra tentativa de garantir a batalha em cima do Aralto Ultimate também utilizando pelo Fiddle Batinta agora, entra total dano pra cima do Lyra Já tem abatido a sequência, são duas eliminações da palavra da equipe Eles não vão parar, é uma belíssima entrada Calcularam, eliminaram e ficam com o Aralto Agora que anda com o teammate do Fiddle A CG se agrupou e não controlou direito a entrada do time adversário Não poderia ter montado uma teamfight tão perfeitinha pro outro lado Olha, durante oito minutos Um pouco mais de vantagem agora, não em ouro Mas eles conseguiram derrubar quase aquela torre do meio Enquanto isso o boss agora sendo perseguido em dois contra um Pressão pra cima dele, vem chegando no destino O que é isso? Ele leva o primeiro, ele ainda quer o segundo Mas ele vai se distanciando Ultimate do Ezard pra cobertura Completamente E nesse cenário, nesse momento em que você começa a lutar em volta de objetivos E agora a UOL Já se você falou, manter o joguinho estruturado Não, a Sik tá de volta, né? Recuperou, é, recuperou já a nível Cutou de novo, faz a entrada, todo mundo pra cima do Lira A UOL quer lutar, não quer saber de nada Destino na jogada, tem liberação pra cima do Lira Não, a Sik fica com ela A UOL tá na agressividade máxima A utilização do cronômetro agora Eduardo ficando pra trás Pouquíssima vida pra cima dele Mas ele consegue acelerar e vai pra longe Conseguir responder o time adversário O dragão não vai ser, não vão brigar com o objetivo de novo Tão fazendo um pouco do apoio pra rota superior Deixar o Damonte levar essa primeira torre Se bem que acho que eles vão perder a torre do meio primeiro Porque eles perderam a prioridade por lá Vamos ver então Enquanto aqui embaixo tem pressão do boss também A equipe da UOL pressionou o meio, pressionou o topo Pressionou a rota inferior e tá aí Torre destruída a favor da equipe de Unicorns of Love Enquanto que também cai a torre do topo Fica um por um, mas a primeira torre do jogo é da UOL Tão avançado na sua T1 Já é muito avançado naquele ponto Acho que ele vai querer esperar o Atrox pra brigar E agora, ó, tá pela parede Tá com visão, foi Olha lá, exatamente isso, amigo Voltou o ult, ele vai com tudo Iniciação da equipe da UOL pressionou pra cima do Kondi-san Ele já consegue a batir veloz Ultimate sensacional, mas ele cai na sequência Pra isolar todo mundo da clutch Ele acaba chegando por ali, recebe bastante dano Mas foi o suficiente pra deixar aquela torre alvejável E ela veio pro chão Mais uma jogada como essa E a gente vê, sem a Zaya Não tem como limpar de uma maneira eficiente a zona de Minas O time da clutch É por isso que essa torre do meio caiu tão rápido O Twisted Fate com essa build também não tem uma grande... Pra cima do Atrox, ele já se provou que ele troca no 2v1, 3v1 E se eles tentarem ir pra cima de outro, estão sempre juntos, estão sempre os 4 juntos e assim o TF não faz nada E olha a Nanacique, vai ter flanco Vai ter flanco, entrada que pode ser fatal Olha o dano no boss! Vira a eliminação bem rápida A segunda pode cair na sequência em cima do Damonte Mas já tem double kill na jogada A clutch vai sendo vaporizada pela UOL Ele tenta se distanciar Voltou pra utilizar aquele ultimate e ainda consegue sair de pé Tão pro jogo tranquilo, tá em casa Um barão fácil agora pra eles Tão conseguindo lutar aonde querem A UOL escolhe A luta é agora? É agora E ela acontece Tanto que o teleporte com a mobilidade global do TF Eles vão só puxar as ondas de Minions O cerco que eles fazem é muito melhor do que o da composição da clutch O flanco da UOL tá maravilhoso, sério Tá sem nem nada a declarar em relação a isso negativamente Caiu a torre pra canal, mas é T3 A Trissana tá lá embaixo, mas perdeu seu inibidor Ia perder, acho que de qualquer maneira Realmente é a melhor resposta que eles têm Vai levar também, né? Vão ter... Será? Difícil, já recuaram, voltam muito rápido O dragão no jogo vai ser o quarto elemental ali pra equipe da UOL Então eles vão ter um segundo dragão infernal ainda Pra continuar com o push Eles ainda tem 1 minuto e 15 de bônus de barão Aproveitando disso, a UOL não pensa duas vezes Já parte em direção ao barão e é deles Não tem nem o que fazer A CG sabe que não poderia ir pra cima de jeito nenhum Barão garantido pra Unicórnus of War O Raimer também difícil, sabe? Quem? Olha esse dano em cima do Coriçã Quase eliminado, já cai mais um AT3 agora A UOL não conta a conversa Vai levar sim mais o inibidor É pela rota do meio Pressão total e a clutch só recua Tentou achar um momento, um flanco Mas é, como você falou A entrada dele pode ser parada instantaneamente Por jogadores da equipe da UOL E aí ele vai morrer rapidamente E desfalca a equipe da clutch Tentativa da rota inferior agora Último segundo de bônus de barão Eles querem pelo menos o AT3 O boss faz aquela entrada Essa é bastante dona e ainda tá de pé Tentou garantir aquela eliminação Mas ele quase que caiu E a clutch resiste A clutch vai utilizando da sua única vantagem no momento O alcance, a distância Vão trabalhando no máximo possível Pra ver se consegue achar alguma coisa Bom TP agora Não tinha como parar A clutch quer a batalha Entrada veloz por parte do Vulcan Mas acaba ficando exposto Quase eliminado No mês, rota na frente Vai tentar fazer essa eliminação agora Acaba não conseguindo Cai, mas o inibidor São todos no chão Olha o Lira Tentando aquela pressão Acaba tendo eliminação por aqui Mas é um pra cada lado Tentou a entrada Mas é automaticamente aterrorizado A trastinha acaba sendo eliminada O Lira cai também Vai tendo ressurreição do boss Ficou pra trás agora o Rune E aí meu amigo Diga Tchau O UOL Vai tentar vencer Por isso ainda tá de pé Vulcan também Vai conseguir se curar Será que eles conseguem acabar Neste momento? Vem, chegou o nome de Minas agora É só partir da pressão Mais uma vez o Vulcan Tendo fazer aquela entrada Acaba passando em branco A entrada do boss vai funcionando O Cold Sun é eliminado Com velocidade Olha o ex chegando Olha o ex chegando Eliminação muito próxima Ele usa o cronômetro Mas ele precisa agora O Nexus tá exposto Mas tá lá Esse é o que garante a vitória Vem, tchau Vem, tchau Vem, tchau Vem, tchau